O incêndio que lavra há 10 dias na Serra da Estrela, no centro de Portugal, tem 90% do perímetro dominado. Segundo a Proteção Civil, ao início da tarde, esta quarta-feira, a frente ativa no distrito de Castelo Branco, na Covilhã, entre a Quinta da Atalaia, Teixoules e Orjais, era a que causava maior preocupação. No entanto, o país enfrenta uma nova onda de calor, já a partir de sábado. O problema do perigo de incêndio rural em Portugal, em particular aqui no continente, está ainda a meio da campanha. Passámos uma onda de calor de grande intensidade, que chegou a temperaturas que quase vão dar uns 50 graus. Passámos uma segunda onda de calor com menos intensidade, mas mesmo assim com muito impacto. E vamos passar uma terceira onda de calor, provavelmente dentro de dias. Uma má notícia também para a vizinha Espanha, onde continuam por controlar dois grandes incêndios em Alicante e Castelhón, na comunidade de Valência. Mais de 17 mil hectares de mate e floresta foram consumidos pelas chamas e várias habitações tiveram de ser evacuadas. A topografia do terreno e as condições climatéricas dificultam o trabalho dos bombeiros.